E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gino Souza, estou aqui para trazer mais um vídeo do nosso projeto voltado para o mercado de gols. Estamos trazendo aqui uma série bem legal sobre o mercado de gols e hoje vamos abordar mais uma linha de gols dentro do mercado asiático. A linha que a gente vai abordar hoje é a linha de Over1 barra Under1. Beleza? Recapitulando pessoal, batendo naquela mesma tecla, para você que não sabe ainda, Over significa acima e Under significa abaixo. Então quando alguém falar Over 2.5, ela está dizendo que a lei é para sair acima de 2.5 gols. Se ela falar Under 2.5, ela está falando que a lei é para sair abaixo de 2.5 gols. Antes de começar a explicar para vocês mais sobre essa linha de Over1 barra Under1, eu vou pedir para você deixar o like, caso você goste do vídeo, deixa o like aí, deixa também a sua opinião aí nos comentários, eu gosto de falar sempre, a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal, o seu feedback é muito importante. E caso você não seja inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é para você ficar à par de tudo que acontece por aqui. Beleza? Então vamos lá pessoal, Over1 barra Under1. Essa linha de 1, diferentemente da linha de 0.75 que a gente abordou no vídeo anterior, em que existe uma diferença entre as books europeias e as books asiáticas, essa linha de 1 não existe. Então ela está da mesma forma que ela está nas books europeias, nas casas de aposta europeia com a linha de apenas um número 1, ela também está nas books que trabalham mais focadas no mercado asiático, que é o caso da parceira aqui do canal, a 1.88bet. Inclusive, caso você não esteja ainda numa conta na 1.88bet, aqui na descrição do vídeo vai ter um link de cadastro, né? Então se cadastra aí na 1.88bet, lá tem um bônus aí de 100% no primeiro depósito, com valor máximo até R$200, beleza? Então vamos lá pessoal, Over1. O Over1 significa que se... Você entrou ali no Over1, se essa partida não sair nem um gol, a sua aposta é perdida, né? Você tem um loss. Se essa partida sair um gol, você tem um vote, você tem a sua aposta devolvida. Então isso é o importante, isso é o diferencial das linhas asiáticas, porque existe a devolução. Então você entrou ali no Over1, essa partida sair um gol, você tem a sua aposta devolvida, o seu investimento é devolvido. Se essa partida saiu dois gols ou mais, aí você tem um win, você tem a sua aposta ganha. Colocando aqui em placares pra vocês entenderem melhor. Você entrou no Over1, a partida terminou 0x0, você tem a sua aposta perdida, você tem um red, né? Pode anotar aí o red na planilha. Se essa partida saiu um gol, saiu aí 1x0, a sua aposta é devolvida, você tem um vote, e o seu investimento é devolvido. E se essa partida saiu 1x1 ou 2x0, ou até mais gols, outros placares que abordam mais gols, você tem a sua aposta ganha. Em caso de sair dois gols, sair 1x1 ou 2x0, ou até mais gols, a sua aposta é completamente ganha. Beleza? O Under1, ele significa assim, essa partida não saiu nenhum gol, você entrou no Under1, e a partida não saiu nenhum gol. Então você tem a sua aposta ganha, você tem um win. Em caso dessa partida ter saído um gol, a sua aposta é devolvida. Se essa partida saiu dois gols ou mais, você tem um loss, e a sua aposta foi perdida. Exemplificando aqui em placares, entrou no Under1, essa partida terminou 0x0, a sua aposta é ganha, você tem um win. Pode anotar aí o win na planilha. Se essa partida terminou 1x0, você tem a sua aposta devolvida, e em caso de um 2x0, 1x1, outros placares que saiam mais gols do que 2, a sua aposta é perdida. Anota o red e pronto. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa linha de Over1, Barra, Under1, se não saiu nenhum gol, a sua aposta é ganha no caso do Over, se saiu um gol é devolvida, se sai dois gols ou mais, a sua aposta é ganha. Você entrou no Under1, não saiu nenhum gol, sua aposta é ganha, se saiu um gol, sua aposta é devolvida, e se sair dois gols ou mais, a sua aposta é perdida. Deixa o like, deixa a opinião aí nos comentários, e também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Beleza? Muito obrigado por acompanhar até aqui, fiquem com Deus, e até a próxima. Valeu!